Os relatórios de sustentabilidade vão passar por mudanças. O International Sustainability Standard Board, um órgão mundial que dita normas ESG, lançou novas diretrizes para a divulgação das informações. E o Brasil foi um dos primeiros países a adotar oficialmente as novidades, que já vão ser cobradas a partir do ano que vem. Quem nos explica as mudanças é Lauro Marins, gerente de Estratégia ESG da Waycarbon e que estuda o tema há 20 anos. Primeiro, existe sim uma pressão muito forte do mercado financeiro, principalmente, por avaliar como as empresas estão desempenhando dentro da agenda de ESG ou sustentabilidade. Então, para fazer isso, ela precisa de transparência, ela precisa de informação, ela precisa dos relatórios de sustentabilidade e outros informes específicos para poder avaliar o que as empresas estão fazendo. Ao mesmo tempo, tem uma pressão da sociedade, do mundo como um todo, para saber o que a empresa está fazendo dentro dessa pauta. E é aí que o problema morre, porque você tem essa questão de... As empresas podem estar falando coisas que, efetivamente, elas não fazem. Aí você tem o in-washing, social washing e outros washing, todos que estão acontecendo. E Eduardo Moller Ferlauto, gerente de sustentabilidade das lojas Renner, que conquistou o maior índice ESG na Bolsa de Nova Iorque. O relatório tem que ser um resultado que a empresa busque sempre atuar sobre as suas oportunidades, identificar seus indicadores. Ele tem que ser o formato de meio para atingir resultados. Obviamente, ele é um fim, ele tem como característica uma importância grande como fim para reportar, para dar transparência. Mas dentro da gestão, ele tem que ser usado como um meio para a gente conseguir entender essas novas capacidades, entender oportunidades, montar um mapeamento de indicadores que consigam ser relevantes. Aí a gente fala muito da matriz de materialidade, em que a gente consegue entender o que é relevante atuar. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, bem-vinda, bem-vindo ao Foco ESG, a sua fonte de informação sobre sustentabilidade. E olha, a gente mal começou e já tem mudanças aí no caminho, algumas rotas diferenciadas que a gente está tendo que experimentar, mas é justamente para aprimorar a nossa sustentabilidade e tudo o que a gente realmente tem feito por ela. Porque hoje o nosso tema é sobre os relatórios de sustentabilidade e algumas mudanças que já estão sendo exigidas para que eles sejam cada vez mais claros, objetivos, transparentes, principalmente. Vamos falar sobre isso com as melhores fontes. O Lauro já está aqui comigo, bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado, é um prazer. Lauro, vamos comentar antes então sobre o problema, até para o pessoal entender por que a gente está aqui, porque tem esse episódio hoje, né? O greenwashing, ele é algo que está acontecendo até mais do que se imaginava? Está incomodando, não? Está incomodando bastante. Esse tema tem ganhado cada vez mais atenção e cada vez mais amplitude, principalmente depois da pandemia. Então, a gente vem percebendo aí um grande avanço nessa agenda de se olhar o que efetivamente as empresas estão fazendo dentro dessa pauta de sustentabilidade como um todo. Então, muitos reguladores nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa e até algumas iniciativas que estão surgindo aqui na América Latina estão olhando isso para cada vez mais atenção, tentando separar o que é e o que não é sustentabilidade. Então, você colocar rótulos de eco-friendly, carbono neutro, coisas do gênero, já não estão sendo mais aceitas pelo mercado. Então, quer-se entender efetivamente o que é e o que não é sustentabilidade. É interessante isso, inclusive, né? Como começam a surgir... Esse é só um exemplo, né? Sim. Selos... Pois é. Que parecem muito legais e são só para chamar a atenção do consumidor. E aí, quem regula já vai em cima, né? Opa, peraí. O que você quer dizer com isso? É, né? Vai começar por aí? Não. Vamos começar lá pela sua base, dentro da sua empresa. Exato. Né? Então, será que o que está acontecendo é muito uma empolgação de ser sustentável e aí querer mostrar qualquer coisa que fez, né? Para o consumidor, por exemplo. E aí estão ocorrendo tantos greenwashing e até digo que muitos desses que estão fazendo, será que estão fazendo sem noção disso? É difícil a gente colocar os dois na mesma medida. Eu acho que tem várias coisas acontecendo. Primeiro, existe sim uma pressão muito forte do mercado financeiro, principalmente, por avaliar como as empresas estão desempenhando dentro da agenda de ESG ou sustentabilidade. Então, para fazer isso, ela precisa de transparência, ela precisa de informação, ela precisa dos relatórios de sustentabilidade e outros informes específicos para poder avaliar o que as empresas estão fazendo. Ao mesmo tempo, tem uma pressão da sociedade, do mundo como um todo, para saber o que a empresa está fazendo dentro dessa pauta. Então, assim, hoje essa geração que a gente vive escolhe as empresas que eles querem trabalhar, não só pelo salário. E a gente vê isso muito. É a missão da empresa, é o que a empresa faz, são os valores que a empresa tem. Então, também as empresas estão tendo que se posicionar, algumas vezes, frente a essas questões. E é aí que o problema morre. Porque você tem essa questão de... As empresas podem estar falando coisas que efetivamente elas não fazem. Aí você tem o in-washing, social washing e outros washing, todos que estão acontecendo. Mas isso a gente percebeu um aumento muito grande na pandemia. As empresas tendo que se posicionar sobre essas questões sociais, de vacina e coisas do gênero. Mas também bem-estar do funcionário, saúde mental, temas muito ligados à agenda social. E também a preocupação pela agenda da mudança do clima, que a gente sabe que é muito relevante. E aí uma enxurrada de empresas falando que vão ser carbono zero, carbono neutro, net zero, em datas específicas. Quando a gente aperta mesmo, não tem muito conteúdo nessas coisas todas. Então, dado esse cenário todo, os reguladores estão começando a olhar e falar assim, pera um pouquinho, deixa eu entender efetivamente o que é sustentabilidade, o que é material para essa empresa nesse tema e o que efetivamente vocês estão fazendo. Então, acho que esse é o pouco do papel. Será que falta só um pouco de preparo? Então, pode ser mesmo, né? Justamente pelo que a gente falou, o tema é novo, mal começou, já tem mudança. O que eu até acho muito legal para a gente estar envolvido nisso, né? Falando sobre algo que está se formando agora, né? Mas eu até estou tentando buscar uma forma de perdoar quem está fazendo, viu? Alguma coisa, Washington, agora tem vários termos. Tem vários. Eu não sei se eu perdoaria, sendo bem honesto, porque essa agenda de sustentabilidade já exista há muito tempo. Os padrões de relato, o próprio GRI, que a gente vai conversar um pouco aqui, já existe há mais de 20 anos. Então, assim, as empresas não são tão ingênuas sobre o que elas estão publicando nessas informações. A questão é, quem consome essa informação e quem sabe avaliar se é uma informação crível ou não, né? Então, aí tem um pouco dessa questão. Acho que tem uma preocupação do lado empresarial de ter que se posicionar por uma pressão que ele vem sendo exigido e muitas vezes falta um preparo, sim, da parte das empresas. A gente vê um boom também nos últimos três anos de necessidade de profissionais nessa área, de necessidade de conhecimento nessa área, uma explosão de cursos e graduações rápidas, né? Para tentar trazer essas informações. E quem trabalha na área, como eu, como muitas outras pessoas há 18, 20 anos, sabe que tem muita coisa por trás disso para você chegar numa estratégia corporativa e falar, olha, isso aqui tem que estar alinhado com esses princípios, com essa agenda, com essa pauta. Então, vamos a alguns exemplos práticos? Vamos ver, inclusive, uma marca que está tentando fazer tudo corretamente, que é a Renner. Quem está conectado com a gente aqui é o Eduardo. Bem-vindo. Tudo bem, tudo bem, Lauro. Tudo bem, Pablo? Tudo certo. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Vai compartilhar com a gente aqui agora. O que eu já quero começar te perguntando, inclusive, é que vocês fazem seus relatórios, né? E até como já comentei, imagino que queiram fazer da forma correta, se apresentar bem ao mercado, mas a gente também sabe que grandes empresas dependem de muitas outras fornecedoras, né? E que elas, às vezes, é que podem complicar o relatório de uma empresa maior, né? Quando ele tem que colocar ali essa cadeia no qual ele está inserido, né? Vocês também acabam tendo essa dificuldade, hein, Eduardo? Até justamente de montar um relatório bem transparente, porque nem sempre vocês recebem informações que são adequadas, né? Exato, Pablo. Esse é o grande desafio, quando a gente fala das metas climáticas, a gente entender o tão chamado escopo 3, que é onde entram dentro das cadeias de fornecimento, aquilo que é importante a gente relatar e atuar, né? A gente já vem há algum tempo trabalhando com os aspectos de cadeia de fornecimento, né? Estamos no segundo ciclo de compromissos públicos, né? Os três pilares principais que a gente atua, um deles está muito conectado à cadeia de fornecimento, conexões que amplificam, um pilar importantíssimo e transformador para a gente em relação a mudanças climáticas, que é o pilar de soluções climáticas circulares e regenerativas, e o terceiro voltado à diversidade, quando a gente fala de relações humanas e diversas, né? O padrão de relatório que a gente vem fazendo já segue os princípios orientativos do relato integrado há algum tempo, a gente aderiu ao GRI há oito anos atrás, e é uma evolução, é um trabalho de entender novas capacidades, o relatório tem que ser um resultado que a empresa busque sempre atuar sobre as suas oportunidades, né? Identificar seus indicadores, ele tem que ser o formato de meio para atingir resultados. Obviamente ele é um fim, ele tem como característica uma importância grande como fim para reportar, para dar transparência, mas dentro da gestão, ele tem que ser usado como um meio para a gente conseguir entender essas novas capacidades, entender oportunidades, montar um mapeamento de indicadores que consigam ser relevantes, aí a gente fala muito da matriz de materialidade, em que a gente consegue entender o que é relevante atuar. Isso ajuda, isso ajuda porque ele consegue ter, dentro de uma visão de essencialismo, essa prática, um esforço em que a gente consegue concentrar investimento, concentrar recursos naquilo que é importante. E aí quando a gente fala o que é importante dentro dessa jornada de mudanças climáticas, como eu falei no início, esse essencialismo, ele precisa estar dentro do contexto de cadeias de fornecimento, né? Colocar a informação ou as bases, o ambiente de gestão e as informações relevantes voltadas para o escopo 3, né? Não sei se vocês aí que já acompanham sustentabilidade, escutaram aqui dos dois, a sigla GRI, não devem ter causado surpresa, mas me preocupam um pouco com quem não está muito habituado, né? Vamos entrar nesse tema então. Porque a gente tem aí alguns órgãos que meio que regulam, a gente pode falar assim, né, Lauro? Porque também não é uma obrigação que a gente se reporte a eles, certo? O GRI, como vocês já citaram, existe há muitos anos, há uns 20 anos já, né? Também tem aquele da Europa, que é o EFRAG, né? E também tem o ISSB, né? International Sustainability Standard Board. Até parece que eu sou exibido, mas é para vocês entenderem o que é, né? Jogando em lesão aqui. E é esse ISSB que agora reparou como poderia fazer diferente para evitar o greenwashing, né, Lauro? Vamos lá. É a sopa de letrinha da sustentabilidade. Pois é. A gente que trabalha nessa área há muito tempo, está acostumado com muitos acrônimos e muitas palavras em inglês, então não é exibismo. O GRI é um padrão de relato, ele existe há quase 20 anos. Ele foi criado dentro da ONU, como essa iniciativa de você ter um padrão de como as empresas relatam informações que não são puramente financeiras. São informações relacionadas à sustentabilidade, a uma linha muito ligada à responsabilidade social corporativa, como é que você reporta tudo o que você faz para além do resultado financeiro. Então, ele surgiu com esse propósito. Muitas empresas no mundo adotam esse padrão de relato. Ele vem evoluindo e crescendo ao longo dos anos. É amplamente difundido e conhecido na América Latina. Brasil, muitas empresas, como a Renner também, produzem seu relatório com base nas suas recomendações, mas ele não é um padrão mandatório. Ninguém exige que você reporte, poucas jurisdições exigem que você reporte seguindo esse padrão específico. Ele é simplesmente um padrão, né? E aí, as empresas podem ou não seguir voluntariamente esse modelo. O ISSB é mais novo, mas aí também tem que dar vários passos para trás. No ano passado, outras iniciativas muito parecidas com o GRI fizeram um merge, fizeram uma fusão. Então, a gente tem o SASB, desculpa pelas siglas, mas a gente depois explica com calma, que é um padrão muito similar ao GRI, aplicado muito fortemente no país americano, na América do Norte especificamente. A gente tem outro padrão que o Edu comentou até, que é o relato integrado. É um padrão muito difundido, principalmente na Europa, que ele basicamente faz a junção dos dados financeiros, a correlação dos dados que são financeiros com dados de sustentabilidade. É um primeiro exercício de você juntar esses dois mundos. E uma outra iniciativa do Reino Unido, chamado CGSB, Climate Disclosure Standard Boards, que faz um mapeamento de todos esses standards e índices, o que eles fazem ou falam de um tema específico, e fazem uma harmonização disso. Para o GRI falar mudança do clima, o SASB falar mudança do clima, outros índices de mercado falarem mudança do clima, e ninguém usar aquecimento global, por exemplo. Então, essas iniciativas todas fizeram essa fusão no ano passado e foram para debaixo do chapéu da IASB, perdão pelas siglas novamente, que é o padrão de contabilidade internacional. Então, os balanços patrimoniais, as DREs que as empresas emitem, elas seguem o padrão contábil mundial. E aí, com essa fusão dessas empresas todas, foi criado dentro desse mesmo borde de contabilidade, um borde específico para a sustentabilidade, que é o ISSB. A iniciativa do ISSB é, de novo, juntar o mundo financeiro com o mundo da sustentabilidade, e criar o que seria, o que é, o que se propõe a ser um padrão de sustentabilidade, de reporte de sustentabilidade global, que possa ser aplicado em múltiplas jurisdições. Então, essa é a sopa de letra. Pois é, mas então as empresas, elas seguem, diríamos, um pacote de organizações. E tem um deles, um desses itens, que está sofrendo agora algumas mudanças. Inclusive, ele sugere duas situações. Uma que é mais para a sustentabilidade, oportunidades também que a empresa pode ter, e o outro que fala mais sobre mudança do clima mesmo, e riscos, que até a própria infraestrutura física da empresa pode sofrer. E aí, dentro dele, dentro desses dois pontos, quais informações que mudaram muito a nossa forma de fazer, então, o relatório? Então, vamos lá. Dentro do ISSB, se criou essas duas normas, que estão sendo chamadas de FRS, S1 e S2. Então, são os padrões S1 para falar de sustentabilidade como um todo, a agenda de sustentabilidade como um todo, e o S2, que veio de mais uma fusão, na verdade, da dissolução de uma iniciativa chamada TCFD, que fala especificamente, são recomendações de como as empresas, de diversos setores, devem falar sobre a agenda de mudança do clima. Então, se criou esse padrão em cima dessas recomendações que foi dentro do padrão do S2. A estrutura de reporte dessas informações, ela segue uma coisa que a TCFD fez em 2017 nas suas recomendações, que é colocar essa agenda toda em quatro grandes blocos, se puder simplificar assim. O primeiro bloco que a gente fala de metas e métricas, então entender quais são as métricas que você monitora, quais são os indicadores, como são as suas metas, como é que você faz o monitoramento dessas metas, que depois tem a parte de gestão de risco, como esses temas, tanto de clima, quanto de sustentabilidade, influenciam o negócio da empresa, como é que você faz gestão desses riscos, como é que isso afeta balanço, o DRE, estão falando de um reporte que tem que estar alinhado com a área financeira, qual que é a governança desse tema, como é que esses temas, qual que é a governança dentro da organização, como é que elas, quem é que cuida desse tema, como é que isso está imbuído no dia a dia da organização e estratégia, que é o último. Como que isso tudo influencia ou deve influenciar a estratégia da organização. Então, é aquela coisa, não adianta você falar que você vai ser carbono neutro ou net zero, ou tem um compromisso, porque é um tema relevante para o seu negócio, também tem a questão da materialidade, mas nós vamos falar depois, e depois você ir lá e trabalhar ou ter uma estratégia completamente desalinhada com isso. Então, as coisas precisam andar em harmonia. Então, o padrão, ele tende a amarrar melhor as coisas, amarrar melhor as informações para que a gente tenha reportes mais concisos, para evitar uma das coisas que é algo inógeno. E para vocês que têm que montar esse relatório aí, ano a ano, a partir de agora, então, mudou muito e até posso dizer, sinceramente, se isso complicou a situação ou às vezes até facilitou um pouco, hein, Eduardo? Na verdade, Pablo, o que eu trouxe na conversa anterior sobre a questão da maturidade das empresas faz uma diferença muito grande nesse momento. A gente já vem alterando e incorporando esses novos padrões. Como eu comentei, o GR foi o primeiro deles há oito anos atrás, mas o próprio TCFD que comentou, os padrões de indicadores do SASB em 2019, TCFD em 2019, a gente já vem adaptando a essas novas argumentações e reportes, com o princípio de maior transparência há algum tempo. quando a gente fala que o IRFS 1 e 2 eles incorporam boa parte desses padrões já existentes, a gente entende que tem uma agregação de valor grande quando a gente fala em conseguir criar sinergias e conseguir criar um entendimento mais objetivo de quais são os riscos que estão mapeados de forma material da empresa, mas como que eles discorrem em fatores financeiros, da mesma forma as oportunidades. Então, tem um trabalho importante de gestão para a construção de cenários para que essas informações todas financeiras e de gestão sejam elas todas aglutinadas e aí precisa ter, como eu sempre digo, novas capacidades dentro da empresa juntando conselho, juntando diretoria financeira, juntando alta liderança para conseguir entender toda essa sinergia. E alguns aspectos importantes também que a gente entende que para realmente fazer sentido a norma precisam ser feitos. A sinergia das publicações é o primeiro deles. Então, lançar a mobilidade integralmente junto com as demonstrações contábeis é super importante. As empresas que não incorporaram os padrões como eu comentei que fazem parte hoje, que são compatíveis com a norma vão ter que fazer essa implementação como o SASB. Também, de uma certa forma, quando a gente olha a jornada em si da gestão de mudanças climáticas, o entendimento de quais são as necessidades de investimento também vão ser muito mais esclarecidas a partir desse trabalho. O que precisa se pensar é muito na qualidade da informação que é a gestão que vai dar. Então, nós da Lojas Renner em 2019 a gente assinou os dois pactos principais de mudanças climáticas que enfatizam a necessidade de uma submissão das metas de mudanças climáticas baseadas na ciência. Aí tem uma outra iniciativa que apoia esses dois pactos e que exige realmente que a empresa consiga ter dados precisos da sua cadeia porque, obviamente, esse pacto, essa meta ela está ligada sim à redução, à adaptação e mitigação de emissões para o escopo 3. Então, tem realmente um trabalho de gestão que se não for feito pode se tornar complicado sim o relato a partir das novas normas. E realmente não tem, vamos dizer assim, atalhos, porque a base dela, a base de demonstração dela vai estar voltada a esse mapeamento, a materialidade, o mapeamento dos indicadores da empresa e como que está sendo realmente desdobrado todos os pontos importantes da gestão de sustentabilidade das empresas. Sim, percebi agora nessa fala do Eduardo o quanto que ele quer dizer que as informações elas têm que ser bem baseadas, elas têm que mostrar dados, elas têm que ser minuciosas, não pode ser um relatório que vende algo bonitinho, isso a gente sabe bem. Mas aí então, com essas novas exigências, lógico, a gente precisa de alguns novos conhecimentos aí. Quais áreas, inclusive, dentro de uma empresa que podem estar faltando e que poderiam contribuir um pouco mais para que essas informações sejam mais detalhadas. Pode até falar de um exemplo bem geral mesmo, olha, geralmente está faltando informação sobre o pessoal do financeiro, só que faltava, o financeiro pior. Eu acho que montar um relatório de sustentabilidade é um trabalho hercúleo, o Edu já fez vários, a gente sabe muito bem, a gente acompanha, mas acho que assim, quando você olha esse tema da sustentabilidade, não adianta mais colocar só nas costas de uma área das empresas específicas que cuida desse tema. Se ele não for transversal, se ele não estiver em várias camadas da empresa, não vai funcionar. E aí, quando a gente fala de ESG também, que está muito correlacionado uma coisa com a outra, ela não é responsabilidade de uma área só específica, são de várias áreas ali dentro. Então, sim, financeiro precisa estar, contabilidade tem que estar, suprimentos tem que estar, RH, agente ou gestão, tem vários nomes hoje também. As áreas de jurídico, porque tem muita coisa ligada à ética, compliance, áreas de jurídico normalmente ficam meio de escanteio, então é uma área que precisa ser cada vez mais acionada. As áreas de operação, depende muito da empresa que você está falando, precisam também fazer parte dessa gestão. Então, é muito difícil você falar que falta ou não falta uma área, porque depende basicamente de todas. O grande ponto é entender o que é material, o que é relevante dentro desses temas para aquela empresa específica, em cima disso, você fazer o que o Edu fala muito bem, que é a gestão. Precisa-se ter gestão dessas informações, gestão desses temas e atuação em cima desses temas. O relato, ele é importante, ele vai ser mandatório, mas ele é quase que um fim. Você precisa dar vários passos antes de chegar no relatório. A própria regulamentação nova que saiu agora, essa da CVM, ela deixa aí um waiver de alguns anos para que isso seja voluntário, para que isso seja auditado até de maneira, não precisa ser, pode ser com nível de asseguração mais leve, exatamente para que as empresas tenham esse tempo de se adequar, de se aprimorar nessa questão. Mas, se esse trabalho precisa ser feito, e nós não estamos falando que precisa ser feito só ano que vem, precisa começar agora. Então, já é uma questão relevante para algumas empresas muito avançadas e muito bem nessa agenda, como a Renner, que é um grande exemplo nessa agenda, eles vão sofrer um pouco menos. Mas, para as empresas que chegaram agora no mercado financeiro, recém IPO, precisam correr atrás dessa questão. Dois tópicos que vocês têm citado bastante por agora, um é materialidade, por acaso, vocês veem que está faltando competência para que se realmente veja a materialidade? E uma outra palavra que vocês citaram bastante agora é gestão. Vocês querem dizer que tem que ter gente dedicada no relatório, porque ele é algo que não se fecha, não é um arquivo que você... Fechei, vamos apresentar, daqui seis meses a gente volta a falar sobre isso. Ele vive aberto, não é, Eduardo? Fala um pouco, então, sobre essa gestão aí. Pelo visto, você é bem preocupado com isso. Sem dúvida, sem dúvida, Pablo, cada vez mais a gente vem consolidando internamente, se tem um pouco anteriormente, o conceito de que o relatório anual ele é um meio, um instrumento, um mecanismo de ativação para que a gente consiga discutir em conjunto com toda a organização e demais stakeholders os temas de estantabilidade e seus desafios. E para isso, a materialidade, o entendimento de o que é relevante, os temas que são relevantes, eles precisam estar na mesa. A discussão, ela vai ser útil, ela vai ser um resultado a partir disso. E quando a gente repensa e discute, repensa, muda e revê isso a cada ano com a organização e os processos, a gente consegue enxergar o avanço. Isso por também estabelecermos, isso é uma boa prática que eu acredito que pode ser bem e pode ser bem aproveitada, a criação de comitês, o ambiente de gestão que a gente atua para as discussões são comitês abertos ou grupos de trabalho em que envolvem todas as áreas da organização, todos os nossos stakeholders, a gente tem uma prática de fazer essa discussão com os stakeholders, principalmente em plenária, em palestra, em encontro, em modelo de workshop, isso traz uma riqueza muito grande pela condição de diferentes stakeholders dos nossos públicos alvos estarem no mesmo ambiente e discutindo o que são os pontos importantes de sinergia entre o que é material para a empresa. Nesse contexto, sem dúvida nenhuma, a gente consegue ver esse avanço a partir do que é importante. Eu sempre trago que quando a gente trabalhou o primeiro ciclo, comentei no início que a gente está no segundo ciclo de sustentabilidade, a gente entendia o quanto era importante avançar na parte de materiais-primas e produtos menos impactantes. E era algo que estava na nossa materialidade e ainda não tínhamos conseguido superar, isso lá em 2014. Hoje, a cada oito peças produzidas, oito em produtos vestuários que nós vendemos, já tem atributos de sustentabilidade, fruto do ciclo anterior. E quando a gente olha esse resultado, por isso que eu trago ele como algo importante aqui de ser mostrado do ponto de vista de gestão, porque ele só foi possível a partir desse trabalho muito metodológico de criar situações, criar ambiente de engajamento para todos os públicos que precisam discutir os desafios de sustentabilidade. Então, realmente, a gente olha o resultado final, se não entende todo o contexto que foi construído, parece que é algo que liga e desliga, parece que é simplesmente uma condição de mudança do dia para a noite. Não, tem que ser muito bem trabalhado. É um processo inacabável, não é, Lauro? É, acaba sendo. O conceito de materialidade, ele é um conceito contábil. materialidade vem do que é material para aquela empresa ou do que pode impactar aquela empresa ou o balanço ou as questões financeiras daquela empresa. Daí vem o termo materialidade, que ele foi bonitamente adaptado para a sustentabilidade depois, que era exatamente isso, você entender que temas ou que assuntos ou que guarda-chuva, se a gente puder colocar, são relevantes para aquela organização ou podem impactar aquela organização. e aí numa visão ampla do que o Eduardo bem comentou de stakeholder. Então você tem que fazer uma pesquisa, você tem que, a metodologia que existe hoje, que é amplamente divulgada, é exatamente isso, você tem que compreender quais temas são relevantes para aquela organização, dentro do, a gente pode colocar dentro do E, dentro do S, dentro do G, depois você tem que consultar tanto o stakeholder externo quanto interno para, na percepção deles, quanto esses temas são relevantes para aquela organização. Você pergunta para o funcionista, você pergunta para o banco, você pergunta para o financiador, você pergunta para a entidade de classe, você pergunta para vários stakeholders com que aquela empresa se relaciona, pergunta para cliente e para o público interno também. Então a alta direção, você pergunta para os funcionários e em cima disso você constrói a materialidade, os temas que são relevantes e você trabalha a agenda de sustentabilidade. Então o conceito é esse. Na norma do IFRS, que é o grande diferencial, você não trabalha sobre esse aspecto da materialidade ampla, ou seja, dos públicos internos, externos e stakeholders. Você basicamente olha por um único viés que é a materialidade financeira, essa é a principal diferença. Então, do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista do setor financeiro, esses temas são materiais para essa empresa ou para esse grupo empresarial em específico e é sobre eles que você tem que transcorrer. A grande diferença entre os padrões vai ser essa questão da materialidade financeira versus uma materialidade mais convencional, por assim dizer. O que deixa até quase que mais interessante para um C-level, falar que a sustentabilidade com o que? Mais financeiro é mais importante. Eles, com certeza, se interessam por isso. Eles vão ter mais facilidade, porque quando você consegue relacionar essa agenda com uma agenda financeira, é o que o mundo corporativo sabe falar bem. Pois é. mas aí tem uma dificuldade de para quem você também vai direcionar esse tipo de relato. Então, também tem uma demanda de outros públicos que não só o financeiro que querem saber o que aquela empresa está fazendo. Então, a operacionalização desse novo relato vai ser um desafio. Você vai ter que ter um atendimento para um público para o mercado financeiro, mas você também não pode deixar os outros públicos de fora. Acho que esse vai ser a grande jogada dos novos relatórios. E um ponto que é sempre importante quando a gente fala sobre isso, e também que você deu a entender agora nessa sua penúltima fala, de que as empresas têm importâncias diferentes dentro dela. Não é porque o seu vizinho fala muito sobre a questão física da fábrica dele, porque tem um problema ali de risco climático, que você também tem que ter isso no seu relatório. O mais importante é que você seja coerente com o que você realmente faz. Não precisa ser perfeito, inclusive, mas desde que você demonstre que você está tentando ser. Isso que é muito importante. Eduardo, nosso tempo acabou infelizmente. Muito obrigado, Viu, pelo teu conhecimento e pelo teu tempo aqui com a gente. Muito obrigado, Pablo. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela parceria, Lauro. Muito bom, muito bom. Foi excelente. Sucesso aí. Até uma próxima. Lauro, brigadão por ter vindo. Obrigado, Pablo. Acho que é uma disposição. Então a gente se vê no Foco ESG. E você também, para não perder nenhum conteúdo nosso lá no YouTube, tem que seguir o SBT News e clicar no sininho. Aí você vai ser sempre avisado sobre as nossas atualizações. E lá nas redes sociais, também procure pelo SBT News para saber tanto do Foco ESG como de outros programas e também as notícias do Brasil e do mundo. A gente se vê aqui no SBT. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.